A CIDADE NO BRASIL A Alta Vista é tão bonita Ai, bonita mesmo, linda Que faz bater mais forte o meu coração O meu também, viu Vitória? Parece até que a gente tá voando Ai, puxa, puxa, que puxa, eu tô Se precisar de azul amplio O pôr do sol desta cidade Me traz tanta felicidade Que dá vontade de cantar Até anoidecer Pro sol ficar feliz também E adormecer E lá embaixo todo mundo é formiguinha É, parece uma cidade de brinquedo E eu aqui, feliz com minha amiguinha Como você canta bonito, Júlio O sol é uma estrela grande Pra nos iluminar Uma bola de fogo gigante Uma super lâmpada De dia acende a noite Ele tem que descansar O pôr do sol desta cidade Me traz tanta felicidade Que dá vontade de cantar Até anoidecer Pro sol ficar feliz também E adormecer O pôr do sol 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 Ou quando pode E role